Hoje estamos aqui com os nossos amigos para o incrível desafio de uma Mega Rampa Eu estou aqui com ele, Dama Etucosita, com a Bruxa Ravena e com o nosso amigo Siren Head Pra enfrentar essa terrível Mega Rampa do Flash das Trevas Olha só isso daqui galera, o Flash das Trevas está nos aguardando Ali embaixo o Michael não vai muito pra frente porque senão vai dar ruim E nós vamos ter que completar essa Mega Rampa com os nossos três amigos E ver qual deles vai ser o campeão Nós vamos testar vários carros diferentes e eu tenho certeza que você vai curtir demais Então continua aí acompanhando e se você gosta de um desses três aqui Você precisa assistir esse vídeo até o final, clicar no botão de gostei E se inscrever no canal deles que está aí no link da descrição, beleza? O primeiro a começar, quem que vai ser? Você Dama Etucosita, beleza Vem pro carro aqui junto com o Michael, vem na correria já Entra no carro Dama Etucosita, logo cara E bom galera, lá vamos nós para o primeiro desafio que vai ser aqui com o Dama Etucosita Se segura aí Dama Etucosita Não pula pra fora do carro que o negócio vai ser doido demais A gente está caindo com esse carrinho aqui Que loucura é essa Dama Etucosita? O carro saiu rodopiando e girando Isso não era pra ter acontecido não Como nós não conseguimos fazer o salto O Dama Etucosita reclamou que a culpa foi do carro Então eu deixei aquele carro lá embaixo E já peguei outro aqui E agora vai ser a primeira vez aí do Dama Etucosita Vamos ver se vai dar certo Se segura Dama Etucosita Que nós temos que entrar dentro da boca do Flash das Trevas aqui E acertar o alvo Vai ser muito doido se a gente conseguir aí Agora a gente precisa acertar um alvo que tem aqui em frente Dama Etucosita O negócio não vai ser nada fácil Enquanto isso você aí já vai clicando no botão de gostei Que loucura é essa? E não é que vai dar certo? Uou! Foi por muito pouco que a gente não conseguiu atingir o alvo Foi por pouquinho mesmo É Dama Etucosita Dessa vez a culpa não foi do carro né Mas tudo bem O carro que nós usamos com o Dama Etucosita Acabou quebrando Por isso eu tive que pegar outro carrinho Quem quer vir nesse carro? A Bruxa Ravena ou o Siren Head? Você Ravena Então vem logo de uma vez Entra aqui no carro Vamos acelerado E vamos vencer aí do Dama Etucosita Beleza? Olha só Esse carro aqui é muito legal Você está preparada Ravena? Sim! E a Bruxa Ravena acabou de pedir pra todos vocês aí Deixar o like no vídeo Então deixa o like Que lá vamos nós Com o carro aqui Que a Ravena escolheu Está dando bom com esse carro aqui Nossa! O barulho dele parece A turbina de um jato A Ravena disse que vai pra ir pra direita Pra fazer a manobra Uou! E não é que deu certo? Capotamos aqui em Ravena Giramos na verdade Agora vamos acertar O alvo Olha só Esse carro está voando muito alto Estamos nos aproximando Aí do alvo Será que vai dar certo? Vai, 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 carrinho E... Nossa! Foi por muito pouco Que a gente não acertou também Essa foi muito perto, Ravena E finalmente chegou a vez aí do Siren Head Vamos lá, Siren Head Vamos acelerado Que esse daqui é um super carro Hiper rápido E eu tenho certeza que você vai curtir Só não vai fazer o barulho assustador Da sua sirene Beleza, Siren Head? Fica de boa aí E lá vamos nós Eita! Olha só Esse carro aqui Ele é muito rápido Muito veloz E já estamos caindo aqui Enlouquecidamente Se segura, Siren Head Nós vamos... Eita! Capotou o carro Uou! Capotou e descapotou esse carro aqui É muito bom Vai, carrinho Olha só A velocidade que a gente pegou com esse carro Foi realmente incrível Olha só O voo que esse carro tá dando Que loucura O que é Siren Head? Todo mundo é pra se inscrever aqui no canal? Beleza, galera O Siren Head pediu pra você Se inscrever aqui no canal Se inscrever no canal dele também Uou! E passamos perto Novamente Mas infelizmente Não deu certo Nós não conseguimos com os carros Agora nós vamos sentar Com motos E o primeiro andar de moto Com a gente Vai ser o Siren Head Porque foi ele que escolheu Essa moto Lá na loja de motos Então você já sabe, né Siren Head? Agora Você precisa se segurar muito firme Porque senão você vai acabar caindo E vai ser desclassificado Beleza? Na verdade Eu vou continuar mesmo Que você caia Se segura Uou! O Siren Head se segurou Tá dando certo de motinho Nós estamos acelerados demais Olha isso Vamos lá Siren Head Ihá! O negócio Segura Siren Head Não se solta não Que o negócio vai ser doido Uou! Olha o mega voo Que a gente tá conseguindo Com a motinho Olha só Siren Head Nós estamos quase lá Uou! Nós acertamos o alvo Com a moto E o Siren Head Inclusive Se jogou Em cima do alvo Pra ficar lá em cima E ele realmente Conseguiu O Siren Head Foi o primeiro A conseguir essa competição E eu já tô aqui Com mais uma super moto E quem vem comigo agora Você Ravena Então sobe na moto Logo de uma vez E você que tá assistindo Esse vídeo até aqui Já vota aí nos comentários Quem você quer que ganhe A Ravena O Siren Head Ou o Dameto Cosita Ih! Foi mal Dameto Cosita Foi mal Siren Head E galera A Ravena decidiu Que quer que eu faça Essa rampagem Em primeira pessoa Isso vai ser muito difícil Você se segura aí Ravena Que lá vamos nós Uou! A gente tá caindo Olha só Você se segura Ravena Uou! Perdi o controle aqui da moto Já recuperamos o controle E Saímos rodando E girando Nossa! Eu acabei caindo E vamos dar mais uma chance Para a Bruxa Ravena Só que agora eu não vou ir Em primeira pessoa Olha ali O Dameto Cosita Já escolheu a moto dele E ele já tá ali em cima dela Vamos lá Ravena Se segura Que agora o negócio Vai ser doido demais Vamos descer Essa mega rampa Agora mesmo E lá vamos nós Uou! Esse negócio Foi doido demais Olha só Estamos quase perdendo O controle dessa moto Porque ela é É muito rápida E lá vamos nós Ihá! O negócio Tá sendo doido demais Vai motinho Você consegue Voar E nós estamos voando Com a motinho Agora nós temos que ir mais perto do alvo Vai, 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 vai Uou! E a moto Da Ravena Também conseguiu cair Exatamente Em cima do alvo Inclusive A Ravena se jogou lá em cima Galera Essa competição Está muito acirrada O Siren Head Tem um ponto A Bruxa Ravena Tem outro ponto E agora vamos ver Como nós vamos se sair Com o da Metocosita Só deixar o Michael Colocar aqui o capacete Você se segura Em da Metocosita Porque lá vamos nós E você aí Que tá assistindo Já clica no botão de gostei Porque lá vamos nós Uou! O negócio vai ser doido demais Ih! O da Metocosita Acabou caindo da moto Mas vamos ver Se o Michael Sozinho Consegue aí Atingir Eita Sobe motinho Uou! Olha só essa manobra Que o Michael fez Pra voltar pra rampa Vamos ver se o Michael Sozinho Consegue aí Acertar o alvo E garantir Um ponto Para o ET Da Metocosita Vamos lá Vamos lá Vai Michael Você tem uma missão De acertar o alvo Pra deixar o da Metocosita Com um ponto Vai, 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 vai Uou! E acertou o alvo Cada um deles Tem um ponto E a competição Está exatamente Empatada Agora vai acontecer O desempate Dessa competição E a primeira participante Vai ser a Bruxa Ravena Vem comigo Bruxa Ravena Entra no carro Logo de uma vez E vamos ver Qual deles Vai estar acertando A rampa aí Vamos lá Tem que acertar A rampa de carro E daí Se os outros dois errar Essa pessoa Vai ser a campeã Eu acho que agora Alguém acerta de carro Já que os três acertaram de moto Acho que de moto Foi mais fácil pra eles Bora fazer aquele esquema Que a Ravena falou E agora Uma mega rampagem Insana Com esse super carro Vai carro Você consegue, hein Só tem que acertar a rampa aí Vai, 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 vai Olha só A Ravena disse que é pra usar nitro Ih, Ravena Usamos o nitro Muito cedo E acabou dando ruim O que? Você acha Ih, não consegue mais O carro capotou aqui A Ravena queria que usasse o nitro de novo Pra subir voando ali É, Ravena Não vai dar Você precisa torter Pra os outros não conseguirem também Vamos que vamos Acelerado E agora Vamos ver se o Dameto Cosita Vai conseguir, hein Bora lá Ih, o negócio tá sendo doido Olha só Que tenebroso Vai, 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 vai O carrinho tem que cair perfeitamente Caiu aqui Bonitamente o carro Agora é só acelerar o Dameto Cosita Diz que é pra ir reto Fomos reto Dameto Cosita E eu acho que a gente pegou Muita velocidade, hein A gente foi meio rápido demais Dameto Cosita Pelo menos eu acho que sim Eu acho que você Olha só E não é que tá dando certo O Dameto Cosita Tá conseguindo se aproximar aqui Uou Eu não acredito O Dameto Cosita Utilizou o Nitro aqui E acabou dando ruim Dameto Cosita E você ia conseguir, cara Eu não tô nem acreditando nisso E vamos lá Nós já estamos com o Siren Head Dentro do carro E se ele acertar Ele é o vencedor da competição Vamos dar uma ré E agora acelerar Se segura aí, Siren Head E vamos que vamos Que essa competição está muito acirrada Todos vocês aí Que ainda estão assistindo Clica no botão de gostei Se inscreve no canal E compartilha Esse vídeo Com um amigo seu Que o negócio vai ser doido Uou Olha só isso Vai, 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 vai Que doideira é essa E o carro tá se saindo Muito bem E estamos indo aqui Diretamente para o alvo Será que o Siren Head Vai conseguir atingir o alvo? Vai, hein, Siren Head Você consegue Vai, 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 vai Uou E pegou Na beira do alvo E ele conseguiu Acertar Isso mesmo Pegou só na beiradinha Ali do alvo E bom, galera Como todos vocês viram O grande campeão Foi ele O Siren Head E como premiação Eu quero que todos vocês Cliquem na cara Do Siren Head Que tá aparecendo Aí na tela Vão lá Se inscreve no canal dele Assiste o último vídeo E comenta Que venho pelo Maurício Moura Beleza? Faça isso agora mesmo Clica no botão de gostei E clica Num desses vídeos Que estão aparecendo aí